Sejam bem-vindos às aulas de clarinete nível avançado do curso online da Escola de Choro de São Paulo. Essa é a primeira de quatro aulas que faremos para estudar a música Flamengo, do Bonfílio de Oliveira. Lembrando que todos os vídeos da Escola de Choro, todos os vídeos do curso online, estarão disponíveis no nosso site, bem organizadinho ali para vocês. E o link do site eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Bom, para otimizar o seu tempo de estudo, eu vou dividir as nossas aulas em três partes. Uma parte de aquecimento, uma parte de técnica e uma parte de repertório. Então se você tiver dez minutos, meia hora, duas horas ou o dia todo para estudar, fazendo dessa forma você consegue obter resultados melhores e aproveitar mais o seu tempo com o seu instrumento. No nosso momento de aquecimento, para todo instrumentista de sopro, é muito importante aqueles trabalhos com notas longas. Tocar exercícios com notas longas. Porque isso realmente vai aquecer o seu instrumento, vai preparar a sua embocadura. Você vai colocar o seu corpo na postura correta. E aí, de uma certa maneira, você vai conseguir aproveitar melhor todo o seu momento ali de estudo. Você vai estar pronto para trabalhar depois coisas mais difíceis, notas agudas, as suas melodias ali para o seu repertório. Tá bom? Então, o exercício de aquecimento que eu vou sugerir para a aula de hoje, é um exercício baseado na escala maior, onde nós iremos usar a tônica da escala e a quinta. Então eu vou pegar, por exemplo, a escala de Mi maior, então eu vou usar a nota Mi e a quinta, que é a nota Si. E vou fazer isso em duas oitavas, apenas isso. Mi, Si, aí na próxima oitava Mi, Si e chegar no Mi na oitava de cima. E depois eu vou descer. Desse Mi agudo que eu estou, eu vou fazer um Si abaixo, o Mi na oitava de baixo, o Si e o Mi gravão. Eu gosto muito de fazer a escala de Mi para começar, porque ela usa essa nota mais grave aqui, que é o Mi. É a nota mais grave do clarinete. Então a gente consegue trabalhar bastante essa extensão e trabalhar essa região do clarinete, essa região grave, que precisa de bastante harmônico agudo. E é um lugar que a gente pode soprar bastante para tentar produzir bastante som. Então o exercício vai ficar dessa maneira aqui. Eu vou tocar apenas na escala de Mi, mas o ideal seria fazer em todos os tons, ok? Vou fazer aqui o desenho melódico dele. Então você pode fazer ele bem lento, com bastante som, e se precisar respirar no meio, não tem nenhum problema. Pode respirar a hora que quiser. O importante é sempre retomar, após a respiração, com o mesmo som. Não vale começar a primeira nota fortona e a segunda nota fraquinha, a cada respiração. Então é interessante manter todas as notas iguais, com a mesma sonoridade, tá bom? Então o exercício que vocês vão trabalhar é ele, fazendo de meio em meio tom, com muita calma e muito foco na sonoridade e também nas notas corretas. Eu vou fazer aqui mais um pouquinho, nós fizemos a de Mi, então eu vou seguir aqui, vou fazer a de Fá, que seria meio tom acima. Fá sustenido. Sol Bom, e aí vocês vão de meio em meio tom. Vai ter alunos que vão conseguir fazer um pouco mais, existem alunos que fazem, né, os mais, ainda que nunca trabalharam com esses exercícios de escala, ainda mais fazer de memória. Vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas a ideia é tentar fazer com bastante calma, prestar bastante atenção aqui no vídeo, nessas dicas que eu estou dando. E aí vai realizando o exercício no seu time, né, da forma que você consegue compreendê-lo melhor, ok? Para o nosso momento de técnica, hoje eu vou sugerir um exercício bem interessante, que também é em cima da escala maior, porém nós vamos fazer um desenho melódico diferente. Nós vamos subir o exercício, né, tocar a escala ascendente em um tom e descer, tocar a escala descendente em meio tom acima. Então, por exemplo, você vai subir a escala em mi, né, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, aí vai descer na tonalidade de fá, fá, mi, ré, dó, si, lá, só, fá. Aí vai subir em fá sustenido, fá sustenido, né, e vai descer em sol, ok? Então fica um desenho melódico interessante e vai forçar você a trabalhar aí a digitação de cada escala, né? Você pode fazer a mesma coisa, tem alunos que vão conseguir isso com mais facilidade, outros que vão ter um pouquinho mais de dificuldade em saber qual é a notinha. Por isso que é muito importante fazer bem tranquilo, bem devagarzinho e sempre com bastante som para ouvir todas as notas, para produzir todas as notas e também bem focadinho, né? Com aquele foco ali para memorizar, porque quanto mais atenção você tiver no exercício, você vai resolver ele mais rápido e já vai poder passar para outras ideias, para outros trabalhos, entendeu? Então bastante foco em todos os seus exercícios, isso é muito importante também no seu momento de estudo. Vou aqui então tocar o desenho melódico desse exercício de técnica. E aqui eu vou descer meio tom acima. Então eu fiz a escala de mi e vou descer em fá. Subi meio tom acima, então em fá sustenido. Descer meio tom acima. Ok? E assim você vai de meio em meio tom. Bom, com o instrumento aquecido e a técnica em dia, vamos lá para o nosso repertório. O que convidamos para hoje é a música Flamengo, do Bonfiglio de Oliveira. O Flamengo é um machixe daqueles bem balançadão mesmo, né? Normalmente é uma música tocada em sol maior, mas para nós, os instrumentos em si bemol, a afinação de si bemol, nós tocaremos em lá maior, um tom acima. E é uma música que tem três partes distintas, né? Então tem a parte A, tem a parte B e tem a parte C. Tradicionalmente um choro de três partes, como vocês já sabem, ele é tocado da seguinte forma. Duas vezes a parte A, duas vezes a parte B, uma vez a parte A, duas vezes a parte C e finaliza na parte A. Essa é a forma tradicional de um choro de três partes. Porém hoje, iremos trabalhar apenas a parte A. Como é um choro balançadão, normalmente ele é tocado em 80 BPM no metrônomo, né? Mas para a gente tirar as notinhas, fazer bonitinho com bastante calma, hoje nós vamos tocar com o metrônomo a 50 BPM. Então eu vou fazer a parte A lentinha para vocês prestarem atenção nas notas, né? De como é cada nota e com o metrônomo ligado onde que é o lugarzinho ali de cada nota dentro do tempo. Ok? Então vamos lá. Bom, sempre lembrando que essa música, né? Os primeiros quatro compassos dela é uma levada de violão, né? De toda a base e o violão faz uma frase bacana ali antes de começar a música. Nós podemos tocar essa frase ou não. Então eu conheço gravações que o solista toca essa frase, esses quatro compassos antes, e conheço gravações que o solista não toca. Eu vou tocar aqui a frase para vocês conhecerem, né? E vou continuar na melodia, a melodia principal, né? Que é a melodia que a gente conhece da música. Mas lembrando que o formato dela é esse. Sempre tem esses quatro compassos quando volta para a parte A. Então seria... Um, dois. Um, e... Um, dois. Ok, então essa é a parte A da música Flamengo tocado bem lentinho. Nas próximas aulas eu vou sugerir novas ideias de interpretação. Então alguns ornamentos, caminhos para algumas frases. Hoje eu toquei ela simplesinha, retinha, sem nenhuma firula, apenas para vocês tirarem a melodia da música. Então isso é muito importante, ter a melodia em dia com as notas certinhas. E nas próximas aulas, nos próximos vídeos nós vamos ampliar isso paralelamente, melhorando a nossa interpretação dessas melodias. E a nossa aproximação ali do estilo que nós estamos tocando. Maravilha, lembrando que essa música, Como é um Machixe, vale muito a pena vocês assistirem os vídeos do professor Rafael Toledo e do Henrique Araújo. Que é o professor de pandeiro, o Rafa, e o Henricão, professor de cavaco. Ali eles dão uma definição bem clara e bem bacana de como é um Machixe, da sonoridade de um Machixe. Então isso vai ajudar muito a gente a interpretar essa música, nós, em especial nós solistas. Então espia ali o videozinho da rapaziada que é bem bacana, muito interessante e vai ajudar demais. Outra coisa que eu gostaria de falar, para terminar essa aula, é que vocês prestassem bastante atenção a partir de agora, nas questões harmônicas dessa música. Embora muita gente ainda não sabe qual é o acorde, como monta um acorde, como funciona o acorde, as notas dos acordes ali, em especial dessa música, da música Flamengo. Mas eu gostaria que vocês abrissem seus ouvidos para perceber, além da melodia, também o que acontece na harmonia. Tem, sei lá, um acorde que vai preparar, vai deixar a música mais tensa, um acorde que vai relaxar e deixar a música mais repousada. Então é interessante prestar bastante atenção nisso, que isso também vai ajudar a gente a criar frases. Levar as nossas linhas melódicas para lugares com mais confiança, mais bonito, de uma maneira um pouquinho mais interpretativa. Quando você tem harmonia na sua cabeça, está ouvindo ali aquela harmonia, isso ajuda bastante no momento de interpretar a música. Porém, hoje, nessa aula, eu quero sugerir um exercício, já dando os primeiros passos na ideia harmônica. Como a música é em Lá Maior, eu gostaria de sugerir para vocês, dar os primeiros passos em cima do campo harmônico de Lá Maior. O que é um campo harmônico? Para quem ainda não sabe, nós temos a escala, com as notinhas, os graus ali daquela escala. E o campo harmônico seriam os acordes que vão se formar em cima de cada notinha da escala. Então, em cima do Lá vai ter um acorde, em cima daquele Lá, em cima do Si, que é a próxima nota, tem um acorde, em cima do Si. Porém, na aula de hoje, eu quero que vocês apenas pensem na formação de cada acorde desse campo harmônico. Então, se a gente tem a nota Lá, a minha ideia é pensar sempre em acordes de tétrade, com quatro notinhas. Então, a tétrade é formada pela tônica, a terça, a quinta e a sétima. Então, a gente vai trabalhar dessa maneira esse campo harmônico. Então, se eu tenho a nota dentro da escala de Lá Maior, a primeira nota, a nota Lá, eu tenho a nota Lá. A terça seria um Dó sustenido, a quinta seria um Mi e a sétima seria um Sol sustenido. Todas as notas dentro da escala de Lá Maior. Por isso que o campo harmônico de Lá Maior. Então, todas as notinhas ali que acontecem nos acordes e tal, por enquanto, elas pertencem à escala de Lá Maior. Então, essa montagem vocês vão fazer com cada uma das notinhas da escala. Pensando sempre em tônica, terça, quinta e sétima. Então, Lá Maior fica... A próxima seria o Si, né? Si, Ré, Fá sustenido e Lá. A próxima seria o Dó. Então, seria Dó sustenido, Mi, Sol sustenido e Si. O próximo seria o Ré. Então, seria Ré, Fá sustenido, Lá e Dó sustenido. Na sequência seria o Mi. Então, seria Mi, Sol sustenido, Si e Ré. A próxima é o Fá sustenido, Fá, Lá, Dó sustenido e Mi. A próxima e penúltima seria o Sol sustenido, que é Sol sustenido, Si, Ré e Fá sustenido. E aí, começa tudo de novo. O Lá, o acorde de Lá, que pode ser aquele acorde grave. Então, o que eu quero é que vocês memorizem esses intervalos, esses acordes. Não vamos falar ainda da nomenclatura de cada um. Isso vai ficar para a próxima aula. Apenas peço que vocês toquem esses acordes. Então, pega o Lá, toca esses intervalos. Tônica, terça, quinta e sétima. Pega o Si, tônica, terça, quinta e sétima. Pega o Dó sustenido, tônica, terça, quinta e sétima. Faça isso na escala, subindo, descendo. Faça brincando, faça curtindo, faça construindo música. Faça usando algum ritmo. Mas, toquem bastante isso. Eu quero que essa sonoridade, esse campo harmônico, essa ideia já vertical, né, de acordes, comece a entrar aí na cabeça de vocês, porque nos próximos vídeos, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar bastante isso daí. Tá bom? Então, fica essa dica aí desse trabalho com o campo harmônico dentro da tonalidade de Lá maior. Galera, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Muito obrigado por participarem do nosso curso online aqui da Escola de Chor de São Paulo. Peço a vocês que, na medida do possível, acompanhem as nossas redes sociais. A escola tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube. Cada um dos professores também tem as suas redes sociais, estão ativas ali, sempre postando videozinho, material, dicas do que ouvir, shows para assistir, vídeos para assistir no YouTube. Então, a coisa ali está bem ativa. Então, eu peço que vocês acompanhem, fiquem aí junto com a gente, espalhem a notícia da Escola de Chor de São Paulo. É super importante também que isso chegue ao máximo de pessoas para todo mundo participar desse grande curso, dessas aulas, que está muito divertido para a gente produzir e com certeza vai servir, vai ser bem bacana para quem quer aprender um pouquinho mais de choro. Tá bom? Então, beijão para todos e nos vemos nos próximos vídeos.